Vermelho, bora pro jogo! Começa a Cabo Friência América, segunda rodada da Série A2 do Campeonato Carioca. Tá aí o Banco do América, hoje desfalcado do Romário, mas o Romário Filho tá aí, ó. Romarinho. Coloca a velocidade, o time do América vem o JV, faz o levantamento na segunda trave, a chance é boa, cabeçada! GOOOOOOOL! Gol do América! A marca do artilheiro, André número 9! O segundo dele na competição, 13 minutos do primeiro tempo, num cruzamento perfeito, preciso que veio da direita. Ele como bom centroavante que é, experiente, sabe muito bem o caminho das redes, tocou de cabeça pro fundo do gol, veja de novo, o JV. Que olhar, hein, meu parceiro! Cobrança vai ser feita aqui pelo Lucas Piauí. Grande ar, o lançamento é bom, olha o André pitou, mais um pé direito, bateu! GOOOOOOOL! Do América! Mais um do homem, tem que respeitar! André, camisa 9, o artilheiro do campeonato! 17 minutos apenas do primeiro tempo, e o André faz o segundo dele no jogo! O oportunista, artilheiro tem muito talento! Vem pra bola o Alex, perna esquerda, bateu o Alex, pegou mal! Vai direto pra fora e é só tiro de meta! Dominou, girou, Elias, de longe Elias! Pra fora! Olha a bola longa aqui pro Alex! Chegou nele! Alex! Evitou a saída, vai pra cima da marcação do Eric Doutro! Alex no cruzamento pro Ezequiel, ela passa na boca do gol! De novo o Piauí! Recebeu, tentou achar o André lá na frente, que passe sensacional, mas aí tá impedido! Impedimento marcado do Alex, o ataque do América tá se conectando de uma maneira tão natural, né? Recebeu! Vai pra cima da marcação do Sanderson, bom passe pro Davidson dentro da grande área, Davidson! Cruzamento na segunda trava e corta mal as águas, olha a sobra na entrada da grande área, e o chute pra fora do Alex! Domina Davidson! Vem o Davidson! Davidson bateu pro gol, Bernardo! Segura firme sem dar rebote! Davidson! Davidson, Macapá, cortou pra Canhotinha! Tentou o cruzamento, foi bloqueado, insiste o América, dominou o JV, bateu, olha o desvio! Vai pra fora, escanteio! Vem a Cabofriense, Jones, Carioca, o passe é pro Elias, dominou, foi pro chão, conseguiu tocar pro Igor, vem o Bersan, bateu mal! Jones ou Bersan? Vem o Bersan, pé esquerdo, bateu, Bersan, pra fora! Já passou o Igor aqui na direita, bola nele! Dominou, passou bem pelo Piauí! Ainda Igor, pé esquerdo, Igor, André! Não houve a falta, Felipe Dias no desarme, e aí vem o América no contra-ataque, André pro Marcinho, Marcinho viu o Cipriano, bola no Cipriano, vem o América, se manda, vai embora, ele tocou no André na entrada da grande área, André no meio de dois, foi pro chão, não houve nada desarmado. Tem falta também, tá valendo, Marcinho, é pro André impedido! Impedimento marcado do centroavante, que tá doidinho pra pedir uma música. De novo, na velocidade, lá pelo lado direito, vem, se embora o América! Olha o cruzamento, é pro André, André bateu, André! Imparável! Insaciável! Eu não tenho mais adjetivos pra classificar esse homem, apenas desfrutem! É o terceiro dele! Gol do América! Ele é inevitável! Insaciável! Vem o América! Boa jogada pela direita do Davi, vai pintar o cruzamento? Não, ele tentou o chute. Ou ele tentou o cruzamento, mas se ele tentou o cruzamento, ele errou por muito, né? Vai terminar a pita! Jó desnaiximento! Fim de jogo do Lúcio Brasileiro!